Ao Seu Lado Sobre a rocha edificamos Nossos sonhos e vidas Ao Seu Lado vejo-se cumprindo as promessas de Deus Você é o presente lá no céu Pra me fazer feliz Metade de mim que veio pra me completar Entre nós está Jesus com Sua imensa graça Fazendo o Seu amor em nossas vidas reinar Com você aprendi que o lado bom da vida Também se mostra o exercício de servir Dar e receber em constantes gestos de amor Agrada a Deus e estabelece a felicidade em nós Você é o presente lá no céu Pra me fazer feliz Metade de mim que veio pra me completar Entre nós está Jesus com Sua imensa graça Fazendo o Seu amor em nossas vidas reinar Fazendo o Seu amor em nossas vidas Você é o presente lá no céu Você é o presente lá no céu Pra me fazer feliz Verdade de mim que veio pra me completar Verdade de mim que veio pra me completar Entre nós está Jesus com Sua imensa graça Fazendo o Seu amor em nossas vidas reinar Uh, 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 uh Obrigado.